Nesse período em que a economia ainda busca fôlego para a recuperação, muitas empresas têm procurado opções para diminuir o tempo em que as máquinas ficam paradas e fazer dinheiro com isso. Não, não tem nada errado com a máquina nova. O corte continua preciso. A água que conduz a energia flui bem. O que secou foi a fonte de clientes. É por isso que ela para. Na média da indústria brasileira, a cada 10 horas de um dia de trabalho, as máquinas operam só seis. Nas outras quatro, elas ficam ociosas. Eu consultei o professor de economia e ele diz que o uso da capacidade instalada sinaliza uma recuperação, mas ainda é baixo. Principalmente quando a economia está em baixa, está em recessão, todo aquele investimento que todo mundo fez no passado, em geral ele não tem retorno, porque as fábricas produzem menos, têm menor capacidade, mas o investimento lá no passado já foi feito. A gente olha e vê uma máquina desligada. Um economista olha e enxerga prejuízo. Para ele, a conta é simples. Ele soma os custos da manutenção e da depreciação do equipamento, do funcionário contratado, do aluguel do galpão, da energia elétrica, e tudo isso sem retorno no fim do mês. Para ele, é dinheiro perdido. Mas já tem empresário experimentando dividir esse custo com a concorrência. Tudo por causa de um novo negócio que surgiu na crise, que vê naquela máquina desligada não um prejuízo, mas um lucro. Se o que falta é projeto, esses três engenheiros propõem uma solução. A ideia do aplicativo é juntar as empresas que têm máquinas ociosas com empresas que têm demanda de fabricação. O jovem diretor daquela fábrica comprou a ideia. Graças às plataformas, a gente conseguiu reduzir a ociosidade, conseguimos outros fornecedores e principalmente novos clientes. Então, isso ajudou muito na parte da nossa produtividade. E aí Obrigado.